Cala os olhos A ver poentes com as cores ardentes Das penas de um galo Não me tentes, vagabundo Não quero ver o mundo Por filho imaginal Cala os olhos Vagabundo, não digas castradas no mundo Sem ortigas Não me falas Que nascem astro nos vales Por além dos horizontes Não me contes De ver poentes com as cores ardentes Das penas de um galo A ver poεια A ver poentes com as cores A ver poentes com a cores Vagabundo, não digas castradas no mundo